Lembrando que da última vez que eu falei com você, você me disse que tava vendo espírito de verdade e que eu não precisava nem fingir. Ah, não. Elinze, eu tava vendo espírito de verdade. Eu mando o seu mundo e tudo. Vocês me querem bem, hein? Não toquem nesse assunto comigo, hein? Vai que eu falando sério, gente. E aquela história daquela moça que você me disse que tava apaixonada por ela? Esse assunto também tá proibido, Preta. Eu acho até que é o mesmo, mas... deixa pra lá. Apanhei tanto por causa dessa história de amor, fechei meu coração pra sempre. E nada. É mágoa. Mágoa passa. Eu não dou certo com essas coisas, sabe? Eu me atrapalho todo. Quero mais viver em paz. Gente, me belisca. Não me belisca. Eu vou nem acreditar que vocês estão aqui. É a minha casa. Comendo meu arroz com chá. Parece um sonho, um sonho, um sonho, um sonho. Ai! Perdão, tira, perdão. Perdão, tira, perdão. Vocês não merecem o meu perdão. Mas, como eu sou uma moça linda, loira, nobre e superiora, eu perdoo. É verdade, nós somos muito injustos com você e, a partir desse incidente, você vai ser promovida nessa casa. O importante é que a justiça foi feita, mamusca. E vocês parem de tentar me bajular, tá? Porque eu perdoei, mas jamais vou esquecer a falta de confiança de vocês em mim. A gente vai te reconquistar, Tina. Você vai ver. Bom, a nossa família está sofrendo golpe após golpe, né? Imagine que agora a macaca roubou até a fórmula da minha sopa. Eu vou dar belado. Perdão, 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 família. Eu fui abjeto, eu fui réprobo. Eu fui o mais degradante, infame dos seres humanos. Mas é que eu estava envolvido com uma paixão mórbida e obtusa. Abelado, você está voltando a ser quem você era. Você está recuperando a sua personalidade. Chato de novo. Tina, você viu? Foi só você chegar para tudo e voltar ao normal. Abelado, Abelado, que maravilha. Que maravilha. Agendou, agendou. Bem, gente, a minha missão está cumprida. Com licença. Não, comandante, por favor, espera. Um momento. Me desculpe, eu sei que eu errei. Eu nem consigo pedir perdão porque eu sei que eu não mereço. De qualquer maneira, eu quero que o senhor saiba que eu aprecio muito e que lamento que não esteja mais morando aqui conosco. Edilás, viver com você é difícil. Você não é fácil. Eu sei. E eu nem sei se eu consigo pedir para que você volte a morar aqui. Por que que não tenta? Volta, Frazão. Volta, volta. Você quer que eu fique? Quero. Bem, eu quero saber se agora eu posso beijar a mãe de vocês. Pode. Pode. Que bom que você volteu. Vamos ver a música. Certo. Vamos ver a música. Vamos ver nós. Vamos ver os r quelques-chutas? Coração? Você já entrou no banho, né? Coração! Sabe que eu sempre quis te ver assim, Lua? Coração! Bárbara! O que você veio fazer aqui, Bárbara? Não aguentei ficar longe de você. Eu amo você. Só voltei para o Brasil por sua causa para te ajudar. Tá. Agora você quer me ajudar. Você é uma mulher muito surpreendente. Não, é verdade. Eu não consegui fazer nada para evitar isso tudo. Mas agora estou disposta a fazer qualquer coisa para ajudar você. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Mas primeiro eu preciso saber o que você sente por mim. Você não sabe? Quer dizer, eu não tenho certeza. Eu te amo, Bárbara. Eu sempre te amei. Eu sabia. Eu sabia. Eu te amo. Beleza, beleza.